Música Hora de abrir o álbum do SBT Paraná que tá que só cresce, viu? Você já mandou sua foto ou vídeo pra gente, olha o telefone aparecendo aqui 0 operadora 41 99181 0569 Primeira participação de hoje é esse arco-íris aqui no céu de Pitanga na região central ali do estado, pertinho de Campo Morão O Mauri, ele reclamou que a gente não mostrou ontem, mas fiz questão de colocá-lo hoje aqui na previsão do tempo Obrigado pela sua participação, viu Mauri? Próxima participação vem da Darcy Galvão, ali pertinho de Pitanga em Vaiporã Ela se assustou com essas nuvens escuras no meio de uma plantação aqui, olha Registrou essa foto bonita pra gente e mandou pro SBT Paraná A Viviane de Araucária tá passando férias lá em Ipanema, no nosso litoral E registrou esse céu bonito aí Alguns pássaros voando no céu do nosso litoral E também do litoral tem o recado do Almir Alves de Matinhos Então, querendo abrir hoje aqui Matinhos Quarta-feira o sol querendo dar o ar da graça Conta pra gente sobre o tempo aí Fica com o Matinhos agora Abraço, tchau! Pessoal tá ansioso ali, mas tudo bem Tudo bem, olha só a gente mostrando o nosso céu de Matinhos A Praia Mansa ali de Matinhos Céu nublado, o tempo carrancudo, né? Olha que esse é o último fim de semana do espaço mais verão Rede Massa que está bombando Essa daqui é a Praia Mansa, pôr do sol, nuvens douradas Se estiver por lá, tira uma foto e já manda pra gente, viu? E falando em tempo Em Londrina, por causa de uma massa de ar polar Que está sobre o Paraná O dia começou com 17 graus A temperatura mais baixa registrada este ano na cidade À tarde, o abafamento ficou mais forte E aí, houve uma tempestade de granizo Na zona norte da cidade Por enquanto, não houve registro de ocorrências mais graves Vocês estão vendo essas imagens aí Feitas há pouco Vai em Londrina, no norte do estado E hoje, vocês também perceberam Que as temperaturas já ficaram um pouquinho mais altas Principalmente na faixa leste do estado, né? E a tendência é essa mesma para os próximos dias Aumentar as temperaturas Na capital, previsão de chuva isolada Nos próximos dias À quinta-feira, na quinta-feira As temperaturas variam de 16 a 24 graus Na sexta e no sábado Mínima de 17 graus em Curitiba Nas outras cidades Alguma instabilidade, principalmente Entre os campos gerais E também o centro do estado Com mínima de 16 graus Entre o norte e o oeste Sol brilha forte E os termômetros passam dos 30 graus Amanhã